Fala pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Batendo o Mapa. Aqui a sua informação sem enrolação e também o fluxo do estrangeiro atualizado diariamente para você em primeira mão. Bom, os estrangeiros compraram no dia 17 de setembro R$ 328.500.000, deixou um saldo negativo agora em 1.383.000, e no ano negativo ainda em 27,940. Bom, o recado dado ontem pelo COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, ao aumentar a Selic, reconhecer também que a economia opera acima do potencial e também reforçando o compromisso com a meta de inflação, provocou um ajuste para cima na curva de juros. Isso e o aumento das taxas de treasuries médios e longos principalmente pela incerteza sobre os próximos passos do Federal Reserve contribuíram para que uma boa parte das taxas de DI voltasse a rodar acima de 12% ao ano. O movimento continua mesmo com a desvalorização do câmbio, o dólar ainda trabalhando sobre o efeito do corte de juros ontem nos Estados Unidos e que poderia segurar a puxada nas taxas de juros no DI. E também ao mesmo tempo, essa alta nos juros impede a recuperação da Bolsa. Bom, o índice futuro aqui, ele se mantém perto do 0 a 0, depois de bater mais de 1% de manhã. É o índice futuro, tá gente? Quando abriu a vista ali, ele já estava, abriu com uma alta perto de 0,5%. E agora opera descolado das bolsas de Nova York, onde nós tivemos tanto o Dow Jones quanto o S&P 500 atingindo novas máximas históricas. E o que a gente vê agora é o IBOV aqui, 0,27 negativo. O índice futuro luta para ficar próximo do 0 a 0, mas chegou a estar 2 mil pontos acima do que está agora, 136, 180 foi a máxima. E nesse cenário aqui bateu mais de 1% de alta. O índice, o dólar a gente vê agora diminuindo um pouco a queda, cai 0,55, chegou a bater a mínima lá perto dos 5,40 e agora trabalha 5,43 e 70. Petro se mantém no positivo e vale também as duas blue chips que vem segurando. E dando força para que o índice fique pelo menos perto do 0 a 0. Setor financeiro sente uma realização. E agora Banco do Brasil negociando na mínima, perto de 1%. Bom, olhando para as taxas de juros, os DIs, a gente vê aqui, DI janeiro 25 trabalhando com alta de 0,32 e o 26 já precificando 2,29 de alta no dia e rodando acima de 12%. Os juros longos também sobem, mas numa proporção menor. Isso a gente coloca que a curva está desinclinando, onde a gente vê os juros curtos com uma alta muito maior que os longos. Então, isso reforça principalmente as expectativas do mercado em relação ao comunicado do Banco Central, principalmente depois da reunião do Copom, de que teremos mais aumento nas taxas de juros e comprometido com o retorno da inflação ali perto de 3%, que é o teto da meta. Bom, gente, eu fico por aqui. Ainda temos o pregão de amanhã. Aguardo vocês, tanto no call de abertura, como também na sala ao vivo. Não esqueça de curtir os nossos conteúdos e se inscrever no nosso canal para que você possa receber as notificações lá no YouTube. Tá bom? Um forte abraço para todos e não se esqueça, vamos em frente sempre!